Receberam licenças para explorar em diamantes nos municípios de Quimbel, Milunga, Buengas e Sanzapombo. Foram na altura 14 cooperativas de exploração semi-industrial de diamantes, autorizadas para o exercício de atividade no âmbito da reorganização do setor mineiro. Entretanto, até o momento nenhuma das empresas deu sinas de exploração. O Estado irá retirar as licenças para aquelas empresas que não puderem exercer essa atividade dentro de dois anos. Esperemos que elas consigam começar com as suas atividades, não é? Porque não acontece, porque nós não estamos à espera, depois de termos cedido as licenças, que as empresas não façam nada. Portanto, as licenças foram cedidas para que eles possam realmente produzir, ou explorar, ou fazer a prospeção e exploração do diamante. A província ganha tão pouco, ou quase nada, com a exploração de diamantes. O Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico Integrado quer inverter o atual quadro, tendo em conta o potencial mineiro da região. Quimbel, Milunga, Sanzapombo e Buengas são os municípios que deram mostra que existe diamante. Porque no passado já tivemos até exploração artesanal de diamantes e havia populações que traziam pedras, que faziam garimpo, não é? E realmente nós vimos pedras e diamantes que saíram dessas áreas, principalmente nas áreas onde passa o rio e qual. Gostaríamos que o UIS fosse como as lundas, tivéssemos aqui empresas de grande envergadura a explorar em diamante, tal como acontece com as minas de Catoca. Gostaríamos de ter uma empresa aqui no UIS que fizesse um trabalho profundo de prospeção e exploração mineira de diamantes. No UIS, empresas podem perder licenças de exploração de diamantes caso não exerçam atividades nos próximos meses. gestores. Música Música